Os 38 volumes que compõem o acelerador linear para radioterapia já estão no Hospital do Câncer de Pato Branco. Nesta quinta-feira, o primeiro volume começou a ser instalado na Casa Mata. Investimento de 5 milhões e 300 mil reais, valor doado pela Itaipu Binacional. É um dia histórico para a Fundação e todo esse trabalho dessas campanhas que estão sendo efetivadas. Nós estamos muito felizes porque estão iniciando aquilo que a gente sempre desejou. Osmar explica a importância desse aparelho para os atendimentos. No primeiro momento, a gente vai conseguir dobrar a capacidade de atendimento. Hoje nós fizemos 35 rádios, nós devemos atingir 70 rádios. Esse equipamento é ultramoderno, no Paraná só tem 3 ou 4 equipamentos desse. Então, o ganho é muito grande para o nosso paciente. Ele é um equipamento com raio certeiro em cima do tumor, então vai dar muito conforto para os nossos pacientes. A montagem do equipamento deve ser concluída até o final do ano, mas outras obras estão previstas. Trata-se do projeto Edificação Solidária. O objetivo é concluir a construção da Casa Mata, melhorar o estacionamento e ampliar o último andar. Essa é uma fase, uma das etapas, que é a principal etapa de todo esse projeto, que é a ampliação da sala de comando, da Casa Mata, os vestiários, a sala de emergência, a sala de motos. A segunda etapa é uma etapa muito importante porque nós vamos ampliar os estacionamentos da fundação, cobrindo o rio, para que tenha um acesso mais fácil ao desembarque e embarque dos nossos pacientes. E a terceira fase é a ampliação do último andar, que é a ampliação de todo o nosso trabalho de assistencialismo da fundação, ampliação de novos consultórios, que nós já estamos tendo necessidade de mais consultórios, ampliação da sala de fisioterapia e acessibilidade, que será colocada em um elevador para dar mais conforto aos nossos pacientes. Obrigado. 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 Obrigado.